Oi, oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece ainda, eu sou a Maria e hoje eu vou ensinar a fazer essa árvore de Natal feita com copinhas descartáveis e ela é super fácil de fazer você pode decorar do jeito que vocês quiserem vocês vão gastar super pouco também pra fazer eu decorei com fitas e com florzinhas mas vocês podem decorar do jeito que quiserem vocês também podem colocar a pisca-pisca mas eu não quis colocar eu vou deixar aqui embaixo o link do post do blog com os materiais pra vocês conferirem se quiserem saber como fazer ela, vem comigo! Bom pessoal, vamos começar o passo a passo primeiramente, pegue uma folha de papel cartão pode ser da cor que você quiser eu vou usar a verde e vai fazendo um cone vai deixando a ponta mais fina e vai aumentando para na parte que vai descendo vai ficando maior depois quando você for fazer isso você vai ajeitando vai aumentando vai aumentando a parte de baixo vai deixando o formato que você quiser a parte de baixo ali tem uma parte que ficou maior e a parte que ficou menor você vai ajeitar certinho essa parte que ficou menor ali pra depois você poder cortar o seu cone do tamanho certo pra ele poder ficar em pé e aí a gente vai passar o durex ali vou passar em todo o cone desse jeito e agora vamos pegar e vamos recortar aquela parte que sobrou embaixo deixando o nosso cone reto vamos cortando desse jeito agora nós vamos começar a colar os copinhos vamos precisar de copinhos descartáveis de cafezinho cola quente vamos precisar do nosso cone e vamos começar a colar os copinhos vamos passar cola aqui na parte de trás dos nossos copinhos aqui eu já fiz a parte de baixo mas aí a gente vai subindo até o topo a gente vai pegar e vai colar assim vamos colar um juntinho do outro certinho vai ficar bem bonitinho e vamos fazer assim e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto